Só salve galera, eu sou a Dani, aqui novamente com vocês pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever nesse botão vermelho aqui embaixo, galera. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e ativa as notificações. Eu tô aqui com aquele squad boladão de sempre com seus coisos pra caramba. Mais uma partida ranqueada e vou pro vídeo. Que susto, mano. Nossa, achei que você ia sair da partida. Eu já tava quase gritando. Não, eu tô jogando normal. Dá pra jogar aqui, na moral. Não, dá de jogar, mano. Ganhei aí duas aí e ainda matei, mas... Tá muito lagado? É o que eu tô falando. Não, lagado, muito lagado dá pra jogar, mano. Mas... Não é purgatório não, menos mal. Menos mal. Gente, quando cai purgatório dá até um ruim na gente já. Não, já joga lagado aí, que é purgatório. Puta, foda de tudo, meu. Sim. Não, eu vejo muita gente perguntando pra mim por que eu jogo com o MS tão alto. Olha, eu moro no Japão e jogo no servidor brasileiro. Todo mundo que joga comigo é do Brasil. Então, por isso que eu jogo no servidor brasileiro. Por isso que o meu MS é alto. Por que que eu ainda, mesmo com o MS alto, consigo pegar as coisas? É porque eu moro no Japão e a internet aqui é muito boa. Então, mesmo com o MS alto, eu ainda consigo... Ou pegar as coisas, tipo, rápido. E o meu bate sem, meu filho, eu não consigo jogar, não. Já tô chorando, eu também. Sério, eu tô rica, assim. Não, no começo eu estranhei muito, muito, muito. Faz ideia, quando eu estranhei. Tem gente com a gente, só pra me saber? Tem uma squad que pula aí na ponta, aí na outra. Sério? Você nem avisa. Tem na outra ponte. Nossa, achei que vocês chamam isso. Não tá virando nada aqui comigo. Eles pro lado é a primeira. Sabe? Mas pega também, pega também, pede a essa logo assim. Tá aqui comigo, se alguém quiser. O bolinho pega só a bala, só. Alguém quer o lança? Não, pode pegar o lança. A gente traga a loucância aqui pra gente. Tô descendo aí. Se eu sair de perto, depois não reclamo. Ah, mas não é pra sair. Coloca pra você. Você viu? Aí sim, pastor Vitor. E aí, quem matar logo essa rapaziada aqui? É o que a gente aqui? Sabe. Bora lá, bora lá. Tô de boa, tô com um colete 2. Cuidado com o lança e grana, velho. Com o trocadilho do meu. Cuidado. Cuidado eu falo pra eles. Aonde que eles estão? Onde é que eles estão? Lá na ponta de lá? Caiu na outra ponta. Bora então. Coloca estraga a loucância. Tô com um colete 2, capa 1. Ali, tá andando, tá andando. Não vejo. Capa aberto. Carra de madeira aí, Bonina. Aqui na minha frente? É. Carra de madeira, sem ser a dos dois andares. Amarrãozinho. Tipo uma escolinha. Tipo a escolinha aqui. Ah, sei com ele. É a biblioteca. Sumiu. Aqui? É, posso. Aí é a casa vermelha, ó. Entendeu? O outro, o que faz a escola? Sei não. Vamos procurar aqui, tá por bem. Comigo ninguém tem. Tá. Subi lá, ver se os caras estão lá pra cima. Ah, se eu for subir na casa, tá ligado? Eles ficam cooperando. Vai em cima, né? Aham. Tem chance. Eles vieram pra cá, Gui? Alguém viu pra cá? Como assim? Tipo, viu pra cá. Pro lado de cá. Ninguém viu pra cá, não? Não. Eles não é, não. A gente não é pra cá, não. Fala assim, na biblioteca. Aqui, vem. Aqui que vocês falam que eles ficam? Eu vi dois deles caindo. Não vi o squad inteiro, mas foi dois. Só faltaram. Eu vi só esse. Ai, meu Deus, que susto. Cai aqui. Vamos lutear. Vamos lutar desses caras pra lá. Ai, como não ganhar dano? Você ficar saltitando no pneu. Tô de um capa dois, cara. Espeji coleta de colete um. Pô, cara, olha que linda essa minha skin. Cara, eu tô apaixonada pelo meu kit. Tá azul. Eu tô com a mochilinha azul, com a skin azul. Cara, tá tudo muito lindo. O azul. O que tirou? Sei. Tô na Disney, velho. Ninguém tirou. Claro, é silenciador ou boca dois? Silenciador. Eu sabia a resposta. Só perguntei só pra confirmar. Pode colocar um três aí se perguntar. Ou boca três ou silenciador. O silenciador fica... E a arma fica mais errada. Tem um boca dois, se alguém quiser. Tamo junto aqui, velho. Algo sacou a arma aí. Alguém passou aqui? Eu, 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 eu tiro o troque de arma. Tava recarregando. Deixa eu ver se eu acho coisa de levar embora. Aventa com a boca ainda, velho. Ah, não. Outros caras aqui na frente, ó. Lá no... 210, 210. Achou? Achei, achei, achei também. Achei, achei. Lá em cima daquela casa azul lá de dois andares. Mas não é problema, eu acho. É? Tô vendo, tô vendo. Voltou? Um doitei. É 81 e o outro tá miado. Puxa atenção deles, puxa atenção. Beleza, beleza. Puxa. Lá, 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 lá. Tô vendo. Vou finalizar o meu, tá? Nossa, que é a galera? Caramba. Eu vi o capacete dele voando. Você viu? Eu vi. Fala louca. Qual machete? Eu vi outro correndo aqui. Não, deixa eu correr não, deixa eu correr não. Tem mais um? Ele tá correndo, tá correndo. Passa boas contas, deixa eu salvar não. Tá correndo pra onde? Pra praia? Tá pra praia, é. Eu vou deixar correr não, vou deixar correr não. Vou dar um tiro nele, vou papar o que ele... Vou roubar o que ele... Ah, roubar você tá mastigando. Ele era pegar o ouro, velho. É que o cara tá, moeda ali. Maldade, hein, flexcar. Tadinho, né? Tadinho, a gente não perdeu não. Aqui, bolinha. Não, não, desceu. Tá, eu vou aqui no... Não tá dando na mira, a mira não perdeu. Olha ali o Vitor Zé Lutinho. Ô, Vitor, seu Zé Lutinho. Sai daí. Ficou pra onde? Mas nada aqui não, mano, é que é a bolinha. Ô, Vitor, por que você tá tão quieto hoje? Eu tô te estranhando um pouco. É porque eu tô com a bolinha, ele roubando o Wi-Fi. O Bolinho tá roubando o Wi-Fi, isso mesmo? Ouvir? É, é verdade. Não, Dona, ele tá me quino. Ô, Bolinho. Ô, Bolinho, pode roubar o Wi-Fi dos outros, Bolinho. Dá bala pra mim, pro Bolinho. Não, pode roubar essa bilhinha, tem que pagar, tá? Não tinha nenhuma mira ali? Tem que pagar, o Bolinho não paga? Paga não, paga não. É aqui, devolve meu colete. Tem colete, mano. Tem colete, tem um aqui, não. Tá doido, tá doido? Obrigado pro bolete, repara. Repara. Eu escolho, eles brilham com tudo. Ô, eles não tinham nenhuma mirinha, cara. Nenhum deles, uma mirinha. Agora você me prometeu dar a boca e até agora não deu, tá? Eu joguei a boca fora já? Mentira. Xiii. Tô na bed, tô na bed. Agora, onde é que eu larguei essa boca? Eu não sei, eu devo ter largado lá pra trás, ô, Vitor. Bora embora, galera. Vou colocar aqui, Bolinho, vem cá. Poxa, essa SVD aqui, ninguém me avisou. Não, tô na bed. Tô na bed. Ninguém é legal, não. Não, vem cá. Tô aqui, Vitor, tem a coisa. Tem carro aí, Vitor, vai. Vai, ele foi aqui. Vou colocar dois aqui, Vitor. Cadê, tá assim? Por favor. Eles querem água pra ir? Eles querem de carro ou de pé? Osado? Não, de pé, de pé. Eu vou tuk-tuk. Tem qual pedra aqui, gente? Tô um outro. Bora, Vitor, bora. Quase que eu quase me auto-atropelo com o meu próprio carro. Pode ser normal. Ô, Vitor, deixa o carro aí pra não fazer barulho. Vai, pé, que eu vou de carro. É, se os caras saberem que a gente tá aqui, meu Deus. Dropei a boca no meio da ponte aqui. Eu queria uma mira. Não tenho nem mira do edifício. Pegou meu colete, mano, na moral. Pegou o meu colete, mano. Dropa aí meu colete. Olha o colete 3 aí, Dani. O colete 3. Tá caminhado pra caderno, cara. Não vi nenhum colete, não. Ai, que bicho zoado, cara. Ô, Bolinho, eu vou te derrubar dessa ponte, cara. Me deu um colete miadaço. Ô, Bolinho, por que que você usa a capacidade de ter menina? Porque ela tem... Oi? Ah, meu Deus. É porque ela tá cabelizando rápido. Ah, entendi. Eu só tenho ela. É muita força de equilíbrio, vocês. Eu queria que vocês caíssem, só pra gente dar uma risada. Ah, eu vou cair lá. Ô, Vitor, por que que você tá tão quieto, Vitor? Fazendo teste da Baleia, eu vou... Tô bolado com o Bolinho, tô bolado com o Bolinho, tô bolado com ele. O quê? O que o Bolinho fez? Vai cortar hoje, vai fazendo a ele. Tá, vocês são vizinhos de casa, assim? Um do lado do outro? Sim, um do lado da minha casa. Sério? E aí, quem roubou a internet? Eu não sei, você sabe que quando um cai a internet, cai os dois. Isso eu sei, você só sabe a internet. Agora, eu não consegui acreditar de quem realmente rouba de quem, porque os dois são muito convicentes, entendeu? Vê se ele não afogado. Eu dou a minha senha a ele, ele ainda dá pra galera da rua. Parece uma pracinha da minha casa, que fica um bonde do caramba na frente da minha casa. Sério, Bolinho? Sério mesmo? É, aí na minha conta, quando deu os abondondos, foi ele que tava baixando música na frente da minha casa. Rapaz, rapaz, como é que tu pode medir desse jeito, Bolinho? É sério, é sério mesmo, Bolinho? É mentira, é mentira. Ô, Bolinho, tu não acorda de madrugada, vai olhar assim na rua, na sacada ali, tem um monte de... Deixa eu contar minha versão agora. Ô, Dani, deixa eu contar minha versão agora. Deixa eu contar minha versão. Ô, Bolinho, nunca amanhece jogando. Só porque eu falei que hoje eu já contei o Wi-Fi, de quatro da tarde, ele amanheceu e tá jogando até agora, entendeu? Ah, é? Não tem vídeo. Aí quem é que tá bom no Wi-Fi? Quem tá bom no Wi-Fi? Ô, Bolinho. Mano, o Bori tá chugando, ele tá lá com o celular com a sombrinha. Tá com a sombrinha com o celular, na moral. Não, mano. Resumindo. Quem tá bom no Wi-Fi, pronto. Ô, Bolinho, bota uma barraquinha lá, cara, e começa a vender coisa, aí você já ganha uma graninha. É, vou botar um cafezinho, velho. Porque ele fica aí na manhã todo dia aqui na frente da minha casa, eu vou botar um cafezinho. É verdade. Eu não queria. Pelo menos tu... Aqui, me decou. Pelo menos, galera, pelo menos, ele consegue lucrar pra pagar a internet. Eu acho que é uma boa. Nossa, tem um campo aberto, não. O quê? Vem cá, aí. Pô, no campo aberto, se lascou. Matei, matei, matei. Tem dois, vem cá, vem cá. Vai, gol. Não, eu tô aqui, cheguei. Ai, meu Deus. Não, fique no campo aberto, não, que é o cara. É que é o chavale que eu. Vai morar. O bicho, puxa. Vamos, que ele tá. Metralha, metralha dele, metralha dele. Pô, no campo aberto, eu acho que é pra essa parte. Verdade. Ai, ele quer sair do encurso, eu vi. Paga, galera. Motou? Ele quer sair... Esse daqui eu tinha aqui, que eu acho que eu atirei pra caramba. Você renderizou? Oh, meu Deus, ele renderizou na minha cara aqui. E aí tem uma espada com ele, tá? Ó, tem cara aqui também, ó. Lá no NW, NW, nas caixas d'água, de água. Na caixa d'água, no NW, na direita. Beleza. Nossa, ele é de 5 mil, né, Júlia. Tá no campo aberto, ó. Aqui nas caixas d'água? Só? É, na caixa d'água. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara tá perdido, velho. Tá na casinha de cachorro. É, não sei se é cachorro, mas... Olha de trás. É, na primeira, primeira, primeira. Tá no, né? Motou? Motou. Ó, o cara ia pegar até as costas, né, aqui. Ah, é? Sério? Oi, quero. Tá tirando aí, ó. Vai te ver, né, cara? Querendo me pegar pela escota. Tem 4x aqui, ó. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Onde que tá a escota de 6? Tira o Milding. Eu não vou cá, não. Não vou lhe dar nada. O Vitor roubou. Não, tô brincando. Estamos aqui, né? Não, eu tenho dois, eu tenho dois. Não, mas eu tenho um outro aqui, febrando. Deixa eu passar no drop. Olha lá, tem que pegar lá no drop. Peguei só na hora, pega a zona, porque você veio pra ver a capa aberta. Tem que pegar lá no drop. Tá zoando? Eu peguei só de perreco. Eu passei, não vi, viado. Eu não passei, não vi. Calma, calma, calma. Ah, não? Nossa, eu me fiz naquele drop mesmo, eu esqueci, velho. Ah, meu Deus, agora não vou ter que mudar mais, não. Ó, tá tirando. Ó, tem Nandrepo lá no drop. Pega a zona, pega a zona. Puxa, uma squad, uma squad lá no drop, uma squad lá no drop. Pega a save, pega a save. Ele deslocou, caramba. Ó, tá vindo, tá vindo. Pega a zona aqui, pega a zona aqui. Oxi, GG. Pega a torre, bolinho, pega a torre. Ah, já foi. Ah, não deu, não rolou, não rolou, galera. Foi mal, caiu aqui atrás. Eu dei uma, ela morreu no campo aberto. É, eu dei bastante chance. Eu dei bastante chance. Da cor, vem, da cor, vem, da cor, vem, da cor. Eu só morda, não deu, não é morrer não, caiu. Não deu, não é morrer não, menino. É, ela morreu todo mundo. Meu Deus. Morda não, pega ela de carro. Morda dois kits e já monta no carro. O Jesus não tem no carro, não tem como. Eu não sei se vai dar. Sobe no carro, sobe no carro, sobe no carro. Acabou, deixa eu só rodar esse kit aqui que eu já subo. Venta, já. Entrei, entrei, entrei. Se não você não sai dessa safe, não, se ela pegar. Entrei, entrei, entrei. Se eu sair viva daqui, a gente ganha essa partida. Você tem kit aí, Vitor? Eu tenho mais, tenho, eu tenho mais. Beleza, beleza, beleza. Vira pra esquerda, Lu. Calma, 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 chega. Quer pegar o maior safe? Tudo sob controle, tudo sob controle, tudo sob controle. Calma aí. Não morreu até agora. Não morremos mais. Na moral, isso que é um esquadrão, velho. Na moral, isso que é um esquadrão. Aí, aí sim, hein, galera. Aí sim, hein. Eu achei. Não, eu tenho kit, eu tenho kit, eu tenho kit. Eu tenho três, cinco aqui. Quando eu põe, põe. Nunca mais eu saio viva de uma partida assim, galera. Eu duvido qual que é o cara que ia voltar pra me salvar, assim. Duvido. Olha lá, Bonino, tá dando crédito pra nós não, Bonino. Não, 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 não. É amor, é amor. Então, poxa. Mas deu o cover lá, Bonino. Eu não falei. Nossa, minha vida, isso que era na tira. A gente deu uma cover, olha pra aí, Guilherme. Vê só. Aí, ela só deu o crédito pro Vitor. Não, eu falei do squad, do squad. Parece ser assim. Vai ser ciumento, Gui, você ciumento. Não, beleza. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. É verdade, gente, socorro, o Gui tá como? Cadê a superfície tá caindo? Eu tô safe. Passaram o barril, passaram o barril, a história, Gui, na moral. Vai. Quer lançar a granada, alguém? O Vitor falou, não, vou te pegar lá no evento. Morreu antes. E tu tá com lançar a granada aí? Tô com lança, tô com lança. Vou te dar a bola aqui. Cara, eu acho que os caras que estão assistindo aqui, eu acho que eles nunca pensaram que vocês iam voltar pra me ajudar. Eu acho. Vixe, o cara falou, ah, pelo menos eu não matou ele. Eu tenho o melhor squad do mundo, galera. Fala sério, o squad mais boladão. É verdade. É verdade? Não é mentira. Eu achei que eu tava morto, já tinha até desistido, tava até triste, já. Também achei, também achei, sem dúvida. Também achei, eu nem... Ah, eu buguei. Eu ia nem voltar, velho. Ah, morreu. Não, mas... Mas o Vitor, com a mente dele brilhante, pensou... Não, 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 squadinho na minha frente, squadinho na minha frente, dentro daquele bagulhinho... Como choque ele tem? E-105, E-105, E-105. Acabando, acabando. É, acabando. Nossa, 150, puxe. 150, cara, vamos tomar uma olhinha. Senta. Eu vou atacar, vocês podem finalizar. Ah, o cara tá deitado aí, é isso mesmo? Nossa, que barra! Vocês viram? O papacapinho do meu chum, hein? Que barra foi isso mesmo? O cara tá deitado, cara. Torou o capacete. Torou o capacete. Torou o capacete. O cara tava deitado, cara. Eu não entendi o que ele tava tentando fazer. Eu acho que... Que estratégia é essa? Eu não sei, você viu? Ele deitou? Bora usar essa estratégia pra ver se dá certo. Quer de deitar? Tô foda. É? Vai dar merda. Vai dar merda. Quantas que você... Eu já tenho três, pode tirar. Três também. É todo mundo. Ah, todo mundo tem? Então pode arregaçar bala na orelha. Senta o dedo. Só o capacete que voa, né, Bolinha? Só o capacete que voa e a orelha... Agora a orelha dá. Aqui, achei o cara tá comigo. Teste bala de lança. Mete bala, velho. Mete bala. Teste bala de carro. Teste bala de lança. Não, ele tá, não. Ele tá atrás. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vou até atrás de cerca, já achei. Vou atrás da cerca, ali, ó. Peraí, tá aqui, ó. Poxa, matei de granada. Ah, não, cara. Não acredito, não. Mano, que mitada. Matou, matou, matou? Matei de... Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. É o último. Tem lança, tem lança. Bora matar na panela, bora matar na panela. Tem panela? Na panela, galera. Tem panelada? Ali, tá na pescoço dele agora, bicho. Tá na pescoço dele agora. Ah, não, cara. Ah, tá lá. Panelada. Panelada. Hashtag panelada. Cara, que panelada foi essa, meu amigo? Brigiderada, menina. Não, tipo assim, ó. Eu ressurgi das cinzas. Meu squad, né, me tirou do nada. Que eu achei que eu tava morta. E no final ainda a gente faz o quê? Panelada. Muito obrigada, tá? Eu tenho o melhor squad do mundo. Então, hashtag squad boladão aí no chat. Obrigada, menina. Mais um vídeo. Vocês são... Nada. Nada. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo.